Olha aqui gente, pra vocês verem se tem condição uma coisa dessa Onde o Vegas MGA na porta do banheiro tem cabimento uma coisa dessa E sendo que ele tava aqui comigo agora, olha só Tem cabimento uma coisa dessa gente, pelo amor de Deus Pré-domingo gente, meio-dia e 21 do domingo Coloquei aqui o meu shortzinho, ó Shortzinho gente, estava ficando apertado pra mim já, né? Agora ó, tá ok, não está apertado graças a Deus Que é sinal que uma semana que eu volto aí pra minha dieta reguladinha assim As coisas funcionaram, né? Pelo menos nas medidas funcionárias Porque o peso, mas enfim, né? Pelo menos eu vi a tempo, né? Enfim gente, agora já escovei meus dentes hoje duas vezes Tomei café e escovei os dentes de novo Passei aqui um creme no rosto, que tá bem frio, né? E o rosto da gente fica trincando Passei um creme ali baratinho da escala Coloquei aqui meu bonézinho, minha roupa, né? Que agora vou ir pedalar, depois eu vou lá no lago É assim gente, é uma rotina mesmo de domingo Sem ficar inventando nada É uma rotina minha mesmo, certo? E depois eu vejo o que eu faço, o que eu gravo, o que eu vou mostrando Simbora! Vindo aqui gente Tô aqui na BR gente, é 1h10 da tarde do domingo Aqui eu já mostrei pra vocês várias vezes Hoje foi tranquilo Eu fiz o meu mesmo percurso de sempre Dei a volta Tranquilo Não foi muito assim pesado, sabe? Assim, porque as vezes subida de bicicleta Tem dia que é bem ruim Não foi hoje Acho que é porque eu tô acostumado, né? Essa semana inteira fazendo atividade física Foi super tranquilo Tô com a minha cabeça tranquila Tudo tranquilo hoje, gente Enfim, é isso Aí eu já mostrei pra vocês aqui, né? A BR Aqui de trás de mim aqui, ó É a Avenida JK Chegada aqui da minha cidade, certo? Aí eu vou entrar com vocês ali do lado da rádio Que eu nunca mostrei pra vocês ali aquele bairro não Que eu nem sei como é que chama, gente Mas eu vou entrar com vocês lá pra ver se eu tenho Se tem alguma coisa pra mostrar pra vocês Só porque tem algumas pessoas que me seguem Que gostam de ver aqui minha cidade Que já moraram aqui Aí pra matar a saudade, viu? Porque não tem nem o que mostrar hoje, gente Minha casa tá arrumada Vocês já conhecem tudo Então eu vou ver o que eu acho pra mostrar pra vocês Curte o vídeo aí Não esquece de curtir o vídeo não, gente E de se inscrever no canal Se você não for inscrita ou inscrito BR Simbora, então? Vou com vocês lá, gente Onde eu escondo e dar chuva ali Nesse ponte do Espeto Aqui, ó É uma rádio conhecida aqui da minha cidade Como vocês podem ver É a 102 Aqui na Avenida JK No começo aqui da cidade, gente, ó É bem famosa aqui essa rádio Ó Aqui, ó Portão da entrada Viu? Aqui de uma história, gente Uma vez eu era apaixonado por um radialista daqui Por um radialista Um radialista daqui, gente Aí eu ficava ligando aqui pra papo de música Só pra escutar a voz dele Eu infernizei ele durante muito tempo São desses Nossa, ele tinha uma voz linda E depois eu vi foto dele Ele era lindo também Baf Enfim, ó A torre Ó, o de hoje está lindo Ah, eu vou entrar com vocês aqui por dentro Ah, feira Quer dizer, mostrar nada Rua de terra Do lado da rádio, gente Ó Bora Ah, escutou É um lagartixa ali Será que é um lagartixa? Sim, é um lagartixa A avenida aqui, ó Do lado O espaço aqui da rádio é grande, né? Dá pra fazer outra rádio aqui A torre lá Nossa, que alta, hein? Vixe Ah, nossa É alta mesmo Isso aqui É essa torre aqui, hein? Pelo amor de Deus Ah, por isso que chama torre, né? Porque o trem é alto As ruinhas de terra, gente É, não se engane Frutal também tem rua de terra Tem nada mesmo Olha lá É uma coisa de ônibus, ó Uma empresa que eu estou vendo daqui Mas acho que eles não vão conseguir ver daí, não Mas é uma empresa de ônibus Que tem ali Tropical Tamanho desses troncos aqui Tamanho desses troncos aqui Lembra do problema que deu? Lembra do problema que deu? Não deixaram eu mostrar os cachorros Enfim Ali é o clube dos cavaleiros Ai, bicicleta Só que não tem cavalo ali, não Olha a minha cidade Mas tem mais cidade pra lá Olha a minha cidade E aí, gente, ó E aí, gente, ó Aqui tem esse lugar aqui, ó Se vocês estão vendo aí direitinho Cheio de carro aí Cheio de carro aí Tudo sendo destruído, ó Destruído assim pelo tempo Tá vendo? Nem sei o que que é isso aí E aqui que esse mato também não dá nem pra chegar mais na perna Ah, mas ali acho que dá, ó Sem mato ali Ah, aqui, ó Vários carros, gente Quero caça de carro, né? Enfim Pista lá em cima, a avenida E ele levou um cachorro ali, ó Vem lá Cachorro E aqui, como sempre Lugar que o povo descarta lixo Indevidamente Cheio de lixo, ó Entulha as coisas, ó Feitozinho que eu achei, gente Do Natal Que gracinha, gente Pra que jogar fora, né? Só dar uma arrumadinha, ó Coisa de Natal, gente Sempre dá pra reutilizar em algum lugar Enfim, vou levar Tava aqui, ó Jogado aqui nesse lixo, ó Ali tem uma placa assim, ó Proibir jogar lixo Que mais tem é lixo Ixi É um cachorro morto ali Um pitbull morto ali Que coisa, né? E pronto, gente Já dei uma volta bem grande já É que Eu não filmei tudo Que era, não tinha nada pra mostrar Assim de Nossa Ó aqui, nossa Montar aqui na bicicleta E vou seguir E tem outra torre, ó Sei lá de que Aqui é do lado Da avenida Da JK Embaixo O que você tá vendo, gente, ó Era pra ser um hotel Bem aqui no começo da cidade Mas a obra foi Embargada Embargada significa Não pode terminar Não pode construir Enfim Aí ele tá assim Aí até hoje, ó Viu? Agora eu vou montar, gente Vou embora mesmo Bicicleta, ó Embaixo Queria falar uma coisa pra vocês Faz uns dois anos e meio Que eu aprendi A andar de bicicleta, né? No começo Eu tinha um pouco de medo Assim Em passar em sinaleiro Eu tinha um pouco de medo Porque Você não tem, assim Muita confiança em você Só que hoje em dia Já passou isso tudo, sabe? Porque Eu já caí algumas vezes Algumas coisas Aconteceu Aí eu pego a bicicleta E saio por aí Porque Daí eu enfrentei o medo Que eu tinha mesmo, sabe? Mesmo depois De ter aprendido A andar de bicicleta Então Eu pego a bicicleta E saio Vou por aí Assim eu enfrento o meu medo Pronto Aí agora Eu não tenho mais Tanto medo Assim como eu tinha Olha aqui Agora nesse negócio Aqui de flores Eu já comprei aqui Algumas coisas Ah, aquela planta minha Que eu tenho lá em casa, ó Aquelas ali Tá tão bonita, né? E a minha lá de casa Não desenvolve Acho que eu vou comprar Uma muda Né? Que é um garden Olha os buchinhos As plantas Uma vez eu já pedi Pra filmar Mas não me deixaram, não Entrar lá dentro E filmar, sabe? Entender-se? Olha esses buchinhos aqui Que bonitinhos Não sei se tá dando Pra vocês verem direitinho Ah, essa plantinha aqui É tão bonitinha Ela é tão famosinha Ela vira uma árvore Que gracinha Ai, que espaço mais bonito E mais grande E bonita, hein? Aqui tinha uma placa Falando o nome daqui Mas não tem mais Ah, eu tenho um bocadinho Com compressas mesmo Lá pra casa, ó Que bonitinho Que negocinho ali, né? Essa plantinha aqui Cresce, fica grandona Pata de elefante É a pata de elefante Olha isso aqui Olha o banquinho lá Eu já achei umas mesas dessas aí Por 550 reais Pra comprar, assim Desse jeito Que eu acho bonito Pra colocar em quintal Eu sou invocadinho também Com o teu um coqueiro Lá em casa Eu já fiz até uma pesquisa Esses dias Nos vídeos Mas parece que tá muito Mandruvar Olha essa mesinha aí É menorzinha Só que ela tá bem trincadinha Ali, olha Fica aqui na avenida JK Tá vendo? Essa avenida aqui Chama JK Que eu tava com vocês Lá em cima Que eu tava mostrando lá em cima Ai, que vaso mais bonito, ó Texturizado O povo passa com os carros Com os sons ligados Aí estrova a minha gravação Coqueiro bonito O chão tá molhadinho Coqueiro, que bonito Eu compravava lá em Santa Catarina Minha sogra tinha um coqueiro, né Nossa, um dia eu vi uma lagarta De um tamanho no coqueiro Nossa senhora Pavorei Nossa, achei feia demais a lagarta Cheia de pontinha Cheia de um monte de coisa Nossa, fiquei com medo Aquela deve queimar até Porque lagarta queima Aí fiquei Toda vez que eu vejo um coqueiro Eu lembro do tamanho da lagarta Que eu vi no coqueiro dela Vixe Maria Meu serviço, gente Deixar minha bicicleta aqui Deixei minha bicicleta ali já Aproveitei e já até atendi também Chegou o hóspede aqui Já atendi Foi bom eu ter passado aqui, né Agora eu vou caminhar, gente Passou uns 15 minutinhos, certo? Vou mostrar uns tapetes aqui pra vocês Que um colega meu vende aqui pra vocês Vê, peraí É aqui, ó O seu Pedro vende esses tapetes aqui, ó Olha aqui esse tapete Que bonitinho Olha esse aqui Não é bonito? Olha Ele sempre me oferece Mas eu nunca tenho dinheiro pra comprar Bonito, né? É uma passadeira Viu? Esse aqui tem o mais simples também O vermelho, ó Seu Pedro que vende Gostaram? Porque eu gostei Bonito, não é, gente? Achei bonito Só pra mostrar pra vocês Que ele vive me oferecendo E eu sei Pedro, não tem dinheiro Não tem dinheiro Vou dar um que aqui também De domingo Tudo fechado Vou ir perguntar o preço pra ele E vou ir caminhar, gente Tem, gente O tapete colorido 70 E o outro vermelho Que eu mostrei Menorzinho 20 Achei o preço até ok, né, gente? Um 70 O colorido 70 E o outro 20 Estou indo caminhar Chegando aqui Chegando aqui no lado, gente Ó Agora Vou caminhar aqui Durante uma hora E Depois eu volto Depois eu volto Vou ver agora aqui Olha, gente Aqui atrás de mim Aqui, ó Tem uma moça aqui Ela mora ali E ela faz vassoura Aí fica tudo ali secando Pras vassouras que ela faz Certo? Vou caminhar aqui E depois eu volto Ó Bravo E depois eu volto Meu Deus, gente, olha o que tem aqui no lago, no chão aqui do lago. Vou mostrar para vocês. Cadê o bicho? Onde será que eu vi ele? Peraí. Ah, achei aqui, ó. É um escorpião. É um escorpião, mas ele está morto. Parece que está morto, né? Acho que sim, mas é um escorpião, olha. No chão aqui do lago, está vendo? Onde a gente caminha. Que horror, né, gente? Estou terminando aqui. Esta aqui é a minha sexta volta. Aí eu estou vendo onde eu vou passar depois que eu sair daqui. Aí eu mostro para vocês. Mas estou impressionado com aquele escorpião ali. Que horror, né? Dia bonito, gente. Que domingo bonito. É melhor vir aqui nesse horário, porque depois aqui é enche de cachorro também. É três e vinte e oito do domingo, gente. Tem algumas pessoas aqui no lago aqui da minha cidade. Eu passei no senhorzinho que eu vi que lá vende fruta, abacaxi. Vi abacaxi, umas frutas lá. Vou lá ver se eu compro um abacaxi dele, ver quanto que é. Porque eu estou com vontade de chupar abacaxi. Mas abacaxi doce, que no mercado está vendendo uns muito azedo. Aí eu vou lá pegar minha bicicleta e vou lá, gente. Certo? Hoje ainda é domingo, ó. Estou aqui no Parque dos Lagos aqui da minha cidade, frutal. Fui! E curte esse vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, não. Se inscrever no canal se você não for inscrita ou inscrito. Aqui em cima já, gente. Estou cansado pra caramba. Caramba! E hoje ainda eu vou trabalhar à noite. Você está assistindo esse vídeo aí na segunda. Mas no domingo de noite, que no caso é hoje. Eu fui escalado pra ir trabalhar. Mas graças a Deus que eu pego um dinheirinho. Que vou usar o dinheirinho pra pagar a internet. É isso. Aí eu vou chegar ali onde eu deixei minha bicicleta. Olha, estou cansado. E daí eu vou lá no moço das frutas. No senhorzinho das frutas. Ver se ela está aberta pra comprar alguma fruta e vou embora pra casa. Pra descansar e vir trabalhar. Ver que eu tinha visto bastante coisa. Vou escolher aqui agora. Ah, certo. Pode ser. Paco de laranja é 10. Está um cheiro aqui. Cheiro aqui em casa já, gente. Feliz, satisfeito. Fiz tudo o que eu queria. Nossa, estou até queimado, né? Hoje eu queimei. Estou um pouco cansado. Não vejo a hora de eu cortar o abacaxi pra eu comer. Não esquece de deixar o like no vídeo, não, gente. Ó, comprei 3 abacaxi. Era 3 abacaxi por 10. O preço da melancia eu nem vi. Não estou com vontade de comer melancia hoje, não. E aqueles pacotinhos de laranja lá eram 10 reais cada pacote. Nossa, estava um cheiro de laranja lá, gente. Só que laranja é uma cilada. Laranja é muito calórica, gente. Então, tem que ter um cuidado com laranja. Mas eu quase comprei essa. Ah, velho, carilho. Nossa, acho que eu queimei demais hoje, né? Mas, enfim, gente, vou mostrar pra vocês que de novo o enfeitim. Vou partir o abacaxi ali e finalizar esse vídeo, que eu tenho que editar esse vídeo. E porque hoje eu tenho que trabalhar ainda. Gente, eu achei bonitinho demais o enfeitim, não é? Quem que joga fora, gente? Um trem tão bonitinho desse, né? Que povo besta, né? Gente, os abacaxi, vou tirar daqui pra vocês verem. Ó, 3. E ele falou assim que esse aqui não está perdido, não. Por ele estar muito amarelo. Mas vamos ver. Tá, gente? Olha só, eu vou partir agora e finalizar o vídeo, ó. 10 reais custou os 3. 3 por 10. Os pequenininhos eram 4 por 10. Já parti aqui, gente, ó. Isso é a casa que eu guardo pra fazer suco. Parece que tá bem docinho, parece. Olha, gente. Rapidinho eu come isso aqui tudo. E é diurético também, gente. Quero mostrar logo aqui, eu chupando isso, não tô com muita fome, muita vontade. Não, fome não, vontade mesmo. Nossa senhora. Docinho demais. Como é bom chupar abacaxi doce, né, gente? Por causa, ideia ruim demais. Tchau, gente. Vou finalizando o vídeo por aqui, tá? Depois eu volto. Curte o vídeo aí pra mim, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se você não for inscrito ou inscrito. Um beijão, gente. Fiquem com Deus. Até no próximo vídeo. Tchau. Muito obrigado por terem acompanhado o meu dia hoje. Ah, ia falar pra vocês. Hoje eu não tinha nada que gravar, gente. Peguei a câmera do celular, comecei a mostrar, deu um vídeo. É difícil, gente. A gente tem um canal, assim, com o nome da gente, sendo uma pessoa, assim, normal. É difícil, é difícil. Mas, enfim, vocês viram. Até que rendeu, né? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí